Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu estou aqui com o Poco X5 Pro 5G para a gente formatar, fazer o reset passo a passo. Se você esqueceu a senha no seu aparelho ou ele apresenta alguma falha no sistema, então esse é o vídeo certo. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Primeiro passo, nós vamos desligar o aparelho aqui. Normalmente, vou segurar o botão volume para baixo e o botão Power até aparecer as opções ali. Vamos clicar em desligar e aguardar o aparelho encerrar o sistema para a gente fazer o reset. Depois que o aparelho desligar completamente, nós vamos utilizar as seguintes teclas. Botão Power, que é o botão liga e desliga e volume para cima. Nós vamos segurar os dois botões ao mesmo tempo. Quando aparecer ali o nome Poco, nós vamos soltar só o botão Power e continuar segurando o volume para cima. Apareceu o nome Poco, vamos soltar o botão Power, mantém o volume para cima pressionado até entrar na tela de recovery. Vamos aguardar. Demora um pouquinho para entrar. Mas está aí, tela de recovery. Agora nós vamos utilizar a tecla de volume para baixo. Vamos até o Wipe Data. Vamos confirmar com o botão Power. Dá um clique. Vamos descer até a segunda opção, Wipe All Data. Vamos clicar com o botão Power e vamos descer de novo e confirmar com o botão Power. E agora é só esperar o processo de formatação concluir. Já concluiu porque esse aparelho não tinha nada nele. Agora nós vamos clicar com o botão Power uma vez, mais uma vez, duas vezes e a terceira vez para o aparelho reiniciar. E agora é só aguardar o Poco X5 Pro 5G reiniciar. Já vai vir formatado com todos os arquivos apagados. Vai voltar ao padrão de fábrica. O aparelho vai demorar um pouquinho para ligar, é normal. Afinal você restaurou ele, apagou todos os seus arquivos. E quando ligar, é só fazer as suas configurações que vai estar tudo certo com o seu Poco X5 Pro. Lembrando que se você já configurou uma conta Google antes de formatar, ele vai pedir essa conta aí quando você ligar o aparelho novamente. Vou só fazer as configurações rapidinho aqui para a gente terminar a configuração aqui do nosso Poco X5 Pro. E depois de fazer as configurações, está aí. Formatado, resetado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado. Mais uma vez, se você não é inscrito, nos ajude. Se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, pessoal.